Olá coleguinhas! Vem fazer parte da turminha da Mitaly Alves. Se inscreve no canal e deixa seu like. Olha que legal! Ele jogava de verdade! Você é honrosa minha, acerta no rosa! Eu sou sua amiga, Vitória! Vitória! Vitória maturária! Vitória! 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 Música Música Mita o monstro, mata o monstro Música Mita o monstro, mata o monstro Música Música Vai jogar ainda? Será? Vai voltar de novo? Vai voltar de novo? Olha o ciclo ali! Galera! Chegou a hora de desistir de frente Na testagem alta Chama-se todos aqui Seu canal tem brincadeira e muda de dança Se inscreve no canal e vem fazer partidas A animação Vem comigo coleguinha Do canal da Nita Real Fiz é só alegria Vamos brincar, cantar e dançar também Se inscreve lá, não perde tempo não, meu bem Só foi, hein? Peraí, 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 não perdido Vai cair a bola Aê! Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Ela não vai pegar, vai ficar tranquila, vai lá Joga lá Peraí, 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 peraí Eu vou trocar, eu vou trocar Aê! 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 Dando o pezinho, tira o pezinho Vai lá, Miss Sete pinos Mais uma vez, Miss Cuidado, cuidado, vamos Sete pinos